Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro workshop da JovaEd, esse ano a gente tá inovando, né? Meu nome é Paola Sicarelli, eu sou conselheira da ABED. Sejam todos bem-vindos ao primeiro workshop da JovaEd, esse ano a gente tá inovando, desculpa gente, meu YouTube tava ligado aqui, acabei de desligar, tava ouvindo minha própria voz. Esse ano nós estamos inovando na JovaEd de novo, nós estamos colocando os workshops aqui porque a gente quer que a JovaEd seja muito prática, então assim, a gente não gosta de palestras, não que a gente não goste, adoro uma boa palestra, mas já tem muita palestra, né, sendo transmitida, então aqui a gente quer usar esse espaço pra que vocês possam aprender a fazer junto com os panelistas aqui e pra que vocês possam tirar todas as suas dúvidas. Então pra que isso possa acontecer, a gente faz um formato que é mais interativo do que só palestra. E aí esse ano a gente inovou trazendo os workshops pra quê? Pra que a gente tenha os debates à noite e aí fica faltando do tipo, como eu faço isso? Como me mostra as ferramentas? Porque não dá tempo de fazer isso durante os debates. Então, a gente trouxe os workshops pra detalhar o que nós estamos falando à noite, tá bom? Nos debates. Hoje, eu não sei se eu me apresentei ou se cortou na hora que tava o YouTube aqui, vou me apresentar de novo. Sou Paola Sicarelli, sou conselheira da ABED e sou diretora da plataforma Cubos. Um recado, tá? Tem gente me perguntando aqui sobre o certificado. Pra você receber o certificado, basta você se inscrever no site da Jovaed, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Quem não se inscrever, não vai receber o certificado. E você tem até o dia 31 pra se inscrever, tá? O certificado é gratuito, mas precisa se inscrever porque o certificado vai por e-mail pra vocês. Tá bom? Não tem lista de presença, tá? A gente, o certificado, a emissão do certificado é de participação da Jovaed, tá? Então, sem lista de presença. E hoje, vamos aqui começar com um assunto que todo mundo tá esperando, que todo mundo me pede sempre, que é como montar as minhas aulas usando plataformas gratuitas. E o Jonathan, que é professor da faculdade Impacta, ele tem um case bem bacana, ele fez um trabalho bem bacana agora durante a COVID. E ele conseguiu montar aulas super engajadoras, que os alunos estão adorando, né? A gente está vendo como que tá difícil a gente, né? Conseguir engajar os alunos nesse estado que a gente tá, emergencial e tudo. E o Jonathan tá conseguindo fazer isso muito bem. E aí, recebi indicações pra trazê-lo aqui pra Jovaed, conversei com ele, gostei muito do projeto que ele tá fazendo. E pedi pra ele ensinar pra gente o que ele tá fazendo e como a gente consegue fazer a mesma coisa que ele tá fazendo. Tá? Muito obrigada, Jonathan, por aceitar nosso convite pra participar aqui da Jovaed. Se você puder se apresentar e apresentar o workshop. Tá certo. Que desafio, né? Meu Deus do céu. Mas, enfim, a vida é feita de desafios, né? Então, a gente está vivendo num mundo que só nos desafia. E eu tô muito feliz de estar aqui falando com vocês, né? Nessa Jovaed 2020. E de trazer um assunto tão relevante aí, que vai apoiar muitas pessoas. Isso faz parte do meu propósito também, de apoiar pessoas com educação. Acho que o mais importante é quando você consegue atrelar o seu propósito ao que você faz. E aí você faz com muito mais prazer, com vontade, né? E muito obrigado, Paola, pelo desafio, pela oportunidade de estar aqui. Tô muito feliz. E hoje a gente vai falar aí, né? Como elaborar aulas engajadoras utilizando ferramentas gratuitas. Então, eu juntei aí ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia e trouxe pra vocês, de forma estruturada, como se fosse um processo, né? Como se fosse um passo a passo mesmo de como utilizar, trazendo conceitos de comunicação. Então, como que a comunicação flui, quais são os seus passos e como que essas ferramentas encaixam aí dentro dessas ferramentas. E uma coisa que eu queria pedir pra todos vocês, que não seja algo que eu fique só falando, que eu gostaria da participação de todos vocês. Nos comentários, com dúvidas. Não tem problema de me parar, não tem problema de vocês me perguntarem em algum momento. O importante é que a gente possa fluir aqui com a comunicação e que vocês possam entender, de fato, aí, todo esse toolkit, né? Toda essa caixa de ferramentas que a gente tá organizando aqui pra entregar pra vocês, pra que vocês possam aí estar utilizando no dia a dia. Então, o objetivo é trazer ferramentas gratuitas desde a parte do cadastro nessas ferramentas. Então, muitos aqui vão ter algumas ferramentas já cadastradas, mas a gente vai partir do princípio que nós não temos essa ferramenta. Então, nós vamos lá cadastrar, criar uma conta e começar a utilizar. E vai ter brincadeiras aqui, a gente vai fazer gamification, a gente vai testar os conhecimentos, então, se preparem aí pra embarcar nessa jornada, beleza? Bem, se você puder plotar a minha apresentação agora, olha, Paola, por favor. Olha só, eu vou estar aqui a apresentação inteira, eu vou estar aqui mediando. Se vocês precisarem de alguma coisa, a gente vai estar lendo os comentários aqui do chat. Você tá enxergando os comentários do chat, Jonathan, aqui do lado? Eu tô. Eu também tô com o YouTube aberto aqui pra ficar me vendo. Ah, legal. Porque a hora que você apresentar a sua tela, você vai perder os comentários aqui, porque a sua tela vai ficar cheia, né? Aí eu vejo aqui no celular. Sim, mas eu vou ficar aqui acompanhando, e aí, se tiver alguma coisa, se tiverem as perguntas aqui, eu posso entrar também. Se você estiver tranquilo lendo as perguntas, aí eu não te interrompo, tá bom? Tá bom, beleza. Vou compartilhar a sua tela aqui. Muito bem. Já estamos enxergando. Estamos aí, né? E comecem os jogos. Boa tarde, vamos lá. Trouxe o material de como elaborar aulas engajadoras utilizando ferramentas gratuitas. A ferramenta que eu utilizo é uma delas, tá? Que é o Canvas pra montar a aula, e também pra montar, pra impulsionar também, né? Então, eventos, enfim. Eu tenho um canal, tenho um perfil no Instagram, então, pra impulsionar, eu acabo utilizando ela. A ferramenta é gratuita, que tem todos esses elementos aqui, que a gente consegue utilizar, né? Utilizar e criar materiais como esse, de alto padrão. Eu julgo que tá bem feito, tá bonito, dá pra melhorar, é lógico, dá. Mas é uma ferramenta que nos apoia, né? No dia a dia, pra montar esses materiais, e ajudar a gente a montar materiais bonitos, que vão atrair ali os olhos dos alunos, de quem tá olhando, né? Porque tudo começa pela imagem, que eles estão vendo. Então, a primeira ferramenta é o Canvas, a gente vai ver um detalhe, mas só pra já deixar aí fixado que o Canva é uma ferramenta que a gente utiliza. Bem, falar um pouco sobre quem sou eu, né? Quem é o Jonathan? Ou Johnny, como me chamam, enfim. O Jonathan Santos é uma pessoa de 32 anos, casado, com a melhor esposa do mundo, linda, maravilhosa, Mariana, e que, recentemente, há quatro meses, nos deu um presente aí, o Luca, o Luquinha, né? Nosso priminho, a alegria da casa. Tá sendo um desafio trabalhar remotamente, eu e ela trabalhando, ela já voltou da licença maternidade, e a gente tá desafiando agora, trabalhando aí, casando os horários, né? Pra gente poder conseguir cumprir nossos objetivos. Então, além de tudo isso, eu sou especialista em inovação tecnológica na Cielo, eu atuo como chefe de líder de qualidade, e depois, na parte da noite, eu leciono na faculdade impacta, onde lá eu relaxo, né? Porque, pra mim, é uma terapia da aula, eu amo dar aula. E eu leciono as matérias, né? Qualidade de software, gestão da qualidade, BI, métodos ágeis e gestão ágil. Antes de começar a lecionar em faculdade, eu já dava treinamentos nas empresas, ajudava as empresas em seus treinamentos, e eu descobri um propósito, que meu propósito era ajudar pessoas com informação, impactar a vida de pessoas com educação e informação. E, graças a Deus, tá dando tudo certo, tá fluindo de... Muito bom, né? Os alunos têm dado feedbacks positivos, até no LinkedIn, eu me surpreendo de forma diária, com feedbacks deles postando lá das aulas, que entrou na área por conta de uma aula, ou porque decidiu tomar um caminho por conta de um fato que eu contei em sala. Enfim, isso traz muito... É uma validação de que a gente tá no caminho certo. E quando eu recebi esse convite, eu falei, caramba, que legal. Vou poder compartilhar o que eu tô fazendo com a comunidade, com os professores, né? Vou poder contar pra eles um case que tá dando certo, e esse é o desafio de hoje, tá bom? Então, essas aqui são as disciplinas que eu leciono, qualidade de software, né? Totalmente voltada à parte de software, né? Gestão da qualidade, BI, que é a parte mais de juntar dados e trazer informações. Métodos ágeis, né? Então, Scrum, Kanban, e gestão ágil também, que entra todas essas questões de OKRs, enfim. Um assunto um pouco mais técnico, mas que a gente, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode conversar aí também pro futuro. Todos me ouvem bem? Podemos seguir? Se vocês puderem interagir aqui no chat, vai ficar legal. Eu tô dando uma olhadinha no chat aqui. Até aqui tudo bem? Podemos seguir? Estamos te ouvindo bem, Jonathan. Pode continuar. Maravilha. Isso aí, Renata, Misael, Patrícia, Vânia, Juliana. Prazer ter vocês aqui. Boa tarde. Vamos que vamos, então. Bem, eu trouxe uma metodologia de facilitação, né, para aulas online. Algo que eu fiz um mix aí, fiz várias pesquisas pra poder trazer esse mix pra vocês. Onde a gente vai ter uma parte de processo, diálogos e ferramentas. Então, essa é a nossa divisão. Beleza? Vamos lá. Qualquer dúvida, vocês podem me parar. Processo, né? Fala de processo. A gente tem três itens, né, que a gente tem que sempre levar muito em consideração quando a gente vai pensar em montar um conteúdo, né, pra poder apresentar, lecionar. E aqui, né, eu peguei esse material onde tem esses três pontos aqui, né, que é o facilitador, o self, né, o setting, que é o fluxo de interação, e o propósito da interação. Para que a gente possa ter uma interação produtiva e engajadora. Então, poxa, como é importante pensar na interação? Como que essa interação vai ser feita? Como que essa interação, ela vai seguir, ela vai fluir? Pensar qual que é o propósito, qual que é o propósito da minha interação? Eu vou querer cocriar, ou só uma apresentação expositiva, né, de exposição, de mostrar o conteúdo, ou não, ela é mix, é disposição de conteúdo mais cocriação. E nós, como facilitador, em moderação e professores, nós temos que ter essa obrigação de entender qual que é a interação, qual que são os fluxos, né, entender como que a comunicação flui, porque somos responsáveis pela comunicação, e também entender qual que é o propósito que nós queremos. Porque isso vai ajudar a gente. E aí, o propósito da interação, ele tem muita importância, né, porque põe a gente a refletir com base na estratégia, né, então, assim, qual que é o diálogo mais alinhado ao público, qual que é a faixa etária dos alunos, entender mesmo onde eu estou entrando, né, porque isso vai ajudar muito no resultado final. Então, qual linguagem eu tenho que utilizar? Eu posso utilizar jargões técnicos ou não? Eu tenho que ter uma linguagem mais, menos formal, por conta dos meus alunos, né, como que a gente vai tocar, né, qual que vai ser o propósito da minha interação? Então, é muito importante a gente refletir sobre esse propósito, né, e a gente desenhar uma estratégia de como que o diálogo vai ser para conseguir estreitar cada vez mais a minha comunicação com o meu público, beleza? E aí, algumas dicas para apoiar a gente aí nessa estratégia, tá? Acho que workshop, a gente tem que entregar mesmo para vocês conteúdo, para que vocês possam sair daqui já pensando aí como, e resolvendo seus problemas. Então, qual que é o nível da interação desejada na sessão, na aula, né? Qual que é o nível? Poxa, é uma exposição? Eu vou só apenas expor um conteúdo? É um tipo, né, é um tipo. Aí já monto uma estratégia diferente. Vai ter exposição, mais diálogo? Eu vou organizar eles, né, nesse mundo virtual, em salas remotas? Eu vou organizar as salas remotas para que eles façam um trabalho de cocriação? Então, eu tenho que pensar, eu tenho que fazer uma estratégia, montar uma estratégia, entender, para que eu possa montar isso. Além disso, né, quanto tempo nós temos para poder fazer essa, aplicar essa disciplina, aplicar esse conteúdo? Então, o tempo é muito importante, né? Time box, eu falo muito time box. Poxa, cumprir o time box é muito importante. Você cronamentar ali seus tempos. Vai chegar uma hora que você vai estar fazendo isso com os pés nas costas, né? Porque já está acostumado ali, você já consegue quebrar. Mas, sem a prática, é legal você ter os time box quebradinhos e saber qual que é a hora, qual que é o momento, né? Qual que é o momento de eu aplicar um teste? Ou de validar com gamification, com game, né? Com ferramentas que nós vamos apresentar aqui, como que a gente vai aplicar esses testes, em qual tempo, em qual momento que é a hora certa? Como que a gente vai compartilhar esses documentos, né? Igual aqui, eu já vi perguntas se nós vamos compartilhar. assim, nós vamos compartilhar o conteúdo. Então, o conteúdo vai ser compartilhado, a Paola vai se encarregar aí de compartilhar o conteúdo para vocês, provavelmente lá na página da ABED, enfim. Temos que pensar em como nós vamos compartilhar, né? Como que eu vou compartilhar? E não só como eu vou entregar, né? Como que eu vou apresentar também esse material. Então, por exemplo, aqui a gente está usando uma tecnologia que ela integra já direto com o YouTube. Se a gente quisesse, a gente podia fazer direto com o Instagram. Enfim, a gente tem que pensar, né? Pensar como que a gente vai compartilhar esse conteúdo. E qual a estratégia de colher e ter registro? É muito importante. Então, por exemplo, qual seria a minha estratégia? Eu já tinha pensado aqui. Poxa, eu vou ficar com o meu notebook ligado e vou ficar com o meu celular do lado porque eu quero saber como que vai estar a reação do público. Eu quero ver os comentários. Eu quero olhar aqui e ver se tem alguma dúvida que eu possa pegar e responder ao mesmo tempo. Então, se preparar, né? Para que você consiga colher registros e informações e consiga entregar o melhor resultado para o seu aluno, né? E ter um feedback, né? Retroalimentar com os feedbacks e ter planos para você conseguir mudar. Às vezes, você não está muito claro. Poxa, vamos mudar a forma de explicar. E também, nesse ponto de qual será a estratégia de colher e ter registro, é muito importante também nos finais das aulas a gente ter uma forma de entender também qual foi o sentimento do aluno, né? O que ele sentiu ali no final? Se realmente ele gostou do conteúdo, ficou claro? Se vai aplicar no seu dia a dia? E o mais importante é quais serão os próximos passos? Porque você cria gatilhos mentais para que os alunos fiquem ali envolvidos para a próxima aula. É como se fosse um filme, né? Uma série. Então, a gente tem que saber qual o público que estamos trabalhando, né? Então, poxa, a gente assiste séries e sabe que eles são ligadões em séries. Por que a gente não cria nossas aulas como se fossem séries? Por que a gente não cria as nossas aulas já com gatilho para a próxima aula? Poxa, deixar eles curiosos. E aí, usar redes sociais para poder engajar eles. Enfim. Ou até ferramentas pagas, né? Aí, no caso, o Classroom para poder ficar comentando ali dando uns pitaquinhos para que eles possam chegar no gás. Eles possam chegar no gás aí para a próxima aula. Muito bem. Então, falando do fluxo de interação, nós temos aí essas cinco caixinhas, né? Cinco atividades falando da interação, do setting, né? Então, quer dizer, a fase nivelar, entender, definir, encaminhar e concluir. Nessas atividades, eu elenquei alguns assuntos, alguns tópicos, né? Que estão dentro de cada momento. Então, na fase de nivelar, quando a gente está aqui, teve um nivelamento, né? Falando de nível, teve um nivelamento do qual seria o objetivo dessa conversa, né? Do que que nós faríamos, de qual que era o propósito, de como que nós iríamos abordar, o que que nós iríamos falar das ferramentas gratuitas, né? Então, a gente tem que fazer um acolhimento inicial, né? Das expectativas, entender quais são as expectativas e já compartilhar o propósito da aula na próxima etapa, que é entender. No entender, a gente tem que deixar muito claro até qual que é o escopo dessa aula, né? De onde a gente vai chegar nessa aula, o que que a gente quer entregar nessa aula. E aí, nós passamos pra etapa de definição, onde eu vou aprofundar no conhecimento, e aprofundando no conhecimento, é onde eu vou expor todos os pontos teóricos, todos os pontos mais importantes daquele assunto. Enfim, na hora que eu vou dar o show mesmo, vou explanar ali todo o meu conhecimento com o professor, passar de forma divertida, de forma legal, e deixar, assim, eles bem alimentados de informação. Acho que eu vou aprofundar mesmo ali a informação. E quando eu vou fazer o encaminhamento, né, é onde a gente tem o feedback deles também, que eu falo, vamos responder as dúvidas? Alguém tem dúvida? Qual que, ficou algum ponto que não ficou tão claro? E aí, é hora de sintetizar o assunto, né, eu sintetizo o assunto, faço um fechamento, e aí eu vou pra fase de concluir, onde eu colho os meus feedbacks e faço o encerramento da aula. É claro, sempre lembrando de deixar aquele gatilho final pra próxima aula. Beleza? Então, é um fluxo simples de cinco atividades, onde tem aqui macros tópicos, né, que eu trouxe pra vocês, do que fazer em cada nível, e aí vocês vão ver que isso vai evoluindo, né, ao longo da apresentação, essa apresentação vai evoluir. E aí, são essas, são esses tópicos que a gente tem que ter em mente, né, na hora de estar passando aí, bastante, passando de fase em fase dentro da aula. Beleza? Tranquilo? Vou pedir interação de vocês aí no chat, hein? Ah, e galera, vamos prestar bem atenção aí que vai ter teste aí desse conceito, a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui, hein? Então, vamos lá. E quando eu junto o setting com o substance, né, quando eu tô juntando lá o planejamento, né, com, com, o planejamento com o processo, né, com as atividades. Então, a pergunta que eu tenho que fazer, né, na parte de nivelamento, de quanto tempo eu preciso, porque eu tenho que deixar o inbox bem definido. Na parte do entendimento, além de eu saber por onde eu vou compartilhar, compartilhar o propósito da aula, eu tenho que saber qual que é o nível de interação que eu vou ter e desejo ter. Vai ser exposição, vai ser diálogo, vai ser criação. Então, notem que a gente tá somando aí, né, os itens e montando esse processo aí que a gente tá entregando pra vocês aí de como montar aulas engajadoras com ferramentas gratuitas. Mas, olha como que, a ferramenta é só um meio, né, a gente tem que pensar muito na estrutura, como que a gente estrutura. Eu falo muito isso nas minhas aulas, que a gente tem que gastar 80% planejando e 20% executando. Se a gente planejar bem, a gente vai executar muito bem. Se o planejamento for bom, a execução vai ser ótima. Então, poxa, vamos planejar. Bonitinha a aula. Vamos planejar. E é um semestre, né, se eu fizer o planejamento de um semestre, é só seguir aquilo depois, é lógico, tem um ponto de acerto, um, outro, mas realmente utilizar o tempo que nós temos pra poder fazer a preparação da aula do que ficar escolhendo ferramenta. A ferramenta vai ser o meio que vocês vão ver que, poxa, que bacana. Mas, vamos nos preparar, vamos planejar, vamos planejar de fato, essas nossas aulas. Então, fazendo esse planejamento, na parte de entender qual que é a interação, exposição, diálogo ou concriação. Na parte de definição, como compartilharemos o conteúdo. Na parte de encaminhar, qual será a estratégia de colheita, então, estou juntando, e no concluir, quais serão os próximos passos. Isso aqui é só um resumo. muito bem. E aí, entra o nosso passo, que é o do facilitador. Então, vamos cuidar muito bem do tempo, vamos moderar de forma bacana, de forma legal, documentar tudo o que a gente está fazendo, vamos documentar, e vamos organizar, vamos ser desorganizados. Então, são as quatro dimensões que os facilitadores, professores, têm que ter cuidado, beleza? No diálogo. Então, somos os responsáveis pela comunicação. Se alguma coisa não está clara, a responsabilidade é nossa. Então, montar uma estratégia, ter uma estratégia, é muito importante, beleza? Então, agora, nós vamos para o primeiro teste, falando de gamificação, não vamos só ficar falando, vamos brincar, né? Então, eu peço para que vocês escaneiem esse código, e aí eu vou pedir o feedback de vocês, porque agora eu vou precisar da interação mesmo. E eu vou abrir aqui o Kahoot, e peço que vocês coloquem o nome de vocês lá, para a gente já validar esse nosso conhecimento, hein? Só um minutinho, por favor. A gente vai aprender aí também como criar esses Kahoot, que é só a parte mais expositória mesmo, né? Estou expondo, e depois a gente vai partir para a cocriação. eu vou mandar o... Só um minuto que eu já vou colocar o pin aí para vocês, tá bom? Tá bom? Tchau. para quem não tem o leitor de QR Code a gente pode eu posso passar o link deixa eu já pegar aqui eu coloco no chat vamos lá pessoal, vamos lá Paula Oi eu consigo mandar no chat aqui o link consegue qual link você quer mandar do Kahoot porque tem gente que não tem leitor de QR Code pode, manda aqui no private que eu copio e mando no chat ah tá aí eu já vou até deixar os outros também depois para você já mandar para o pessoal, tá bom? tá bom bem, vamos lá, sala está cheia 90 alunos vou esperar um pouquinho aí até todo mundo entrar quantas pessoas tem online assistindo, Paula? só para eu saber 337 vamos ver se todas vão entrar, tá vendo? isso aqui é uma boa isso aqui eu uso como estratégia também para ver se o pessoal está assistindo a aula, pessoal tem que bater o número mas vamos lá quando bater 100 aqui a gente começa pedindo para tocar o QR Code de novo deixa eu ver aqui e aí e aí Pessoal, como eu falei, time box é muito importante. Eu planejei para essa atividade aqui três minutinhos para todo mundo se cadastrar. Então, vamos lá, já está quase esgotando. Eu vou começar, depois... Paola, você guarde esse pin aqui, se alguém precisar, você manda para eles, tá? Só para seguir, para a gente cumprir o time box. Por favor. Show. Vamos lá, então, começar o game. Quero ver quem conseguiu absorver esse... Eu fui claro na minha explicação, né? Vamos lá. O quiz, né? Quais são os pontos que devemos considerar para termos uma interação produtiva engajadora? Vamos lá, hein? Então, as corzinhas você tem que votar aí, ó. Isso é um game que quem responde primeiro tem mais pontuação. Vamos lá, hein? Ó, acabou, hein? Vamos lá. Então, ó, quais são os pontos que devemos considerar para termos uma interação produtiva engajadora, né? A gente acabou de ver set em substância e self. São os pontos lá que a gente conversou. Então, notem que é uma forma também de a gente já ir validando o conteúdo com os alunos, né? A gente vai... Aplica uma parte, tem o time box. Então, fiz toda a parte introdutória, expliquei, introduzir um assunto, né? A gente fechou o entendimento daquele assunto e já vamos para o game. Gamificando, a gente veio aqui e já estamos validando. Então, eu já uso isso como uma validação do conteúdo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, a gente explica. Poxa, ó, moderna não existe, né? Então, por exemplo, o azulzinho. Moderna não existe nesse tópico. O correto é set em substância e self. Nivelamento, a gente não falou de nivelamento, enfim. A gente coloca umas pegadinhas para a gente conseguir deixar mais claro ali o entendimento. Beleza? Aqui, é rápido, é rápido. Tem que ser rápido para testar a agilidade ali da absorção. Porque são pílulas, né? A gente está... Pouco conteúdo, valida. Pouco conteúdo, valida. Pouco conteúdo, valida. Porque, se não, a gente consegue deixar muito tempo, fica muito... Perde muito o momento ali do aprendizado. Mas vamos ver, ó. O pessoal está falando que... Não apareceu as questões alternativas. Pessoal, o Kahoot, ele é justamente isso, tá? O professor plota a pergunta e nos alunos, no seu device, aparece apenas as corzinhas com os símbolos, né? Com as figuras geométricas aí. E eles têm que olhar e responder ali pela figura. Beleza? Mas, ó. Tem um pessoal falando que não conseguiu. Vai ter uma próxima oportunidade agora para vocês poderem utilizar, tá bom? Vamos lá. Então, a Ana K aí está... Está no pódio. Mas tem mais perguntas. Próxima pergunta. É de suma importância refletir sobre o propósito da interação, pois, com base nessa reflexão, conseguimos desenhar estratégia. Verdade ou falso? Isso está fácil. Show! Show! Verdadeiro, né? É de suma importância a gente refletir sobre o propósito da interação, né? Porque é com base nela que a gente consegue desenhar nossa estratégia. Beleza? Muito bem. Bora para a próxima e última pergunta. Vamos ver se... Olha lá. Gustavo. Gustavo passou aí. Está no pódio. Próxima. Nivelar, entender, definir, encaminhar, concluir. Do que estamos falando? Muito bem, então. Então, vamos ver o pódio aí. Michele e Cea, aí, ó. E o primeiro lugar? André Nivaldo. Parabéns, André. Isso aí. Show! Então, aqui é uma forma de brincar, né? É uma das ferramentas, muito utilizada por... Eu vi aqui, bastante professores já utilizam. Eu trouxe ela aqui, mas para mostrar que a gente usa ela de forma lá em pílulas, né? Para testar o conhecimento. Então, dê um pedaço de conhecimento, vamos testar a ferramenta. Beleza? Vamos seguir? Muito bem. Então, aqui eu vou fechar agora. Esse carinha aqui. Vamos voltar para a nossa aula. Aqui eu estou abrindo o Canva, tá? É onde eu faço todos os meus materiais. Então, notem que eu utilizo muito o Canva. E vamos voltar lá para a nossa aula. Notem que é muito simples de apresentação. Abre aqui, a gente está... Eu consigo compartilhar com vocês o link e já estamos compartilhando. Muito simples, né? Então, eu quero mostrar para vocês como é fácil a utilização e como eu utilizo no dia a dia. Então, provando aqui para vocês o que a gente utiliza. Entro lá, já vou plotando a minha aula. Vamos passar aqui. E vamos continuar. Então, a gente está falando de uma metodologia de facilitação. A gente falou dessa parte de fluxo de interação, propósito de interação e a facilitação. E agora a gente vai passar. A gente já passou pelo game, né? Primeira pílula aí a gente já passou. Teve nossa dinâmica aqui. Usar QR Code, pessoal, também é uma prática que eu venho utilizando. Porque o jovem sempre tem ali um celular na mão, né? Que escaneia ali seu QR Code. Fica muito mais fácil. A gente fica mandando link, que é bem mais... É sem atrito, né? Ele já usa sem atrito. E fica muito mais prático de passar para ele esse conhecimento. Ó, o pessoal aqui perguntou se existem outras ferramentas que sejam mais interativas, né? Poxa, eu uso também o Google Form, né? O Google Form, que dá para poder brincar assim também. Mas ele não tem essa interação de gamificação, né? Mas a que eu mais uso para gamificar é o Kahoot. Beleza? E aí vamos falar do diálogo, né? Então, toda... Do que adianta a sua estratégia se não pensa no diálogo? Beleza? Falando em diálogo, né? A gente tem esse mapinha aí, bastante conhecido, acho que por vocês, professores, né? Que ele consiste no seguinte, né? Eu tenho uma linha de diversidade, que é do assunto, né? Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Minha bolinha é isso aqui. A diversidade, né? Que o assunto aqui diverge, ele vai divergir. Eu tenho uma fase divergente, né? Uma fase divergente aqui. O momento do diálogo. Eu tenho a fase emergente e eu tenho a fase de convergente, né? A gente chama essa fase emergente de zona de desconforto. Então, vamos lá. Vamos exemplificar. E notem que sempre aqui, né? A gente fala aqui do tempo, né? O timing. A gente tem que olhar muito para o timing. Então, notem que... Vamos lá. Como que aconteceu, né? Como que a gente nos conheceu aqui? Como começou esse conteúdo? Foi uma fase divergente, né? Uma fase onde eu tive que me apresentar, me explicar o que a gente ia falar. Teve pessoas aqui que falaram de assuntos, se tem uma ferramenta ou não. A gente tem que ir ali ajustando, né? E vendo como que a gente utiliza ou não. Se tem outra ferramenta. Temos que estar abertos para essa fase divergente, né? Essa fase no começo da conversa. E ela vai para uma fase emergente. Onde a gente vai descer o assunto. E é onde a cabeça do aluno pilha, né? A gente fala de zona de desconforto. A gente começa a ficar desconfortável. Porque começa a jogar um monte de informação ali para ele que é novo, que ele nunca viu o conceito. Então, muito cuidado nessa fase emergente. Onde a gente tem mais cuidado. Por isso que ela dura mais, né? Então, notem que ela tenha uma duração maior. E eu tive um cuidado de colocar essas ondas, né? Essa frequência. A gente tem que tomar muito cuidado com a frequência da informação. Como que a gente vai passar essa informação? A mesma coisa, né? O professor que ensina matemática, leciona matemática. Se ele passa de uma frequência muito agressiva, ele vai assustar seus alunos, né? Um aluno, um professor que ensina programação, ele tem que saber a frequência que ele vai ensinar, tirando os meios e receios, para que essa informação chegue. Já estamos na zona de desconforto, né? Mas que ela chegue, ela chegue ali de forma mais suave no conhecimento do aluno. E aí, a fase convergente. Onde a gente vai juntar, né? O quebra-cabeça ali. Fazer o resumo do nosso conteúdo para que a gente possa entregar de forma consistente para o nosso aluno. Beleza? Então, pensando em diálogo, né? A gente está falando mais dessas três fases aí que a gente tem. A fase divergente, a fase emergente e a fase convergente. Fala, pô, Johnny, mas beleza, né? Tá, e aí? E aí, que aí eu trouxe para vocês. Vamos juntar, então, o fluxo de interação mais o diálogo, né? Então, tem o fluxo de interação, nivelar, entender, definir, encaminhar. Eu tenho aqui, nivelar, entender, definir, encaminhar, que a gente já viu, os seus propósitos aqui embaixo. E temos o time box, né? Pensando aí no framework, né? Um time box definido entre nivelar e entender, entre definir, encaminhar e concluir. Então, três time box. Aqui é como eu trabalho, o meu dia a dia, tá? Da forma que eu utilizo. Então, eu nivelo e entendo, eu nivelo e entendo o time box. Eu defino um caminho, time box. Na hora de conclusão, time box. E no time box, a gente já vai direto lá para as atividades de validação. Beleza? Pessoal, antes de passar para o próximo care code, até aqui, tudo bem? Eu estou conseguindo ser claro na minha exposição, na fala. Tá legal ou não tá? Preciso de ter o feedback de vocês, por favor. Oi, Jonathan. As pessoas que chegaram atrasadas, elas estão pedindo para você fazer um resuminho do que nós estamos fazendo aqui. Só para elas entenderem o que está acontecendo. Elas chegaram agora e elas estão um pouquinho perdidas. Com todo prazer. Vamos lá. Então, vamos voltar aí. Pessoal, vocês que estão aí, só, acho que em dois minutinhos eu consigo resumir, tá? Vamos lá. Então, a gente está falando de ferramentas, né? Deixa eu voltar aqui. A gente está falando de como elaborar aulas engajadoras utilizando ferramentas gratuitas. Aí, apresentei quem eu sou, né? Quem sou eu? Jonathan Santos, né? Aqui eu falei que a gente utilizou muito Canvas para poder montar as minhas aulas e para fazer também a divulgação do material, do que vai acontecer, enfim, dispor. Canvas é muito tranquilo de usar. A gente vai abrir ele hoje aqui. A gente vai mexer nele, tá? Pelo menos um slide a gente vai criar juntos, né? Uma apresentação a gente vai criar junto. Menciono qualidade de software, gestão de qualidade, BI, métodos de gestão ágil. E aí, eu trouxe uma metodologia de facilitação online, tá? Então, a gente fala de processo, diálogo e ferramentas. A gente passou primeiro pela parte de processo, onde a gente falou de três itens muito importantes pensando no planejamento, né? Então, fluxo de interação, propósito de interação e o moderador, né? Para a gente ter uma interação produtiva e engajadora. E dentro desse contexto, né? Propósito de interação é muito importante porque é a parte onde eu vou desenhar minha estratégia de diálogo, né? Entender qual é o meu público e conseguir drivar mesmo ali com o meu público na questão do diálogo. Falando do... Algumas dicas, né? Para a elaboração. Qual que é o nível de interação? Vou fazer uma exposição, diálogo, uma cocriação? Tenho que pensar. Quanto tempo nós dispomos? Dispomos de quanto tempo para conseguir fazer, apresentar essa aula? Temos tantos tempos. Como que eu vou compartilhar esse documento? Qual será a estratégia de coleta e registro e quais são os próximos passos? A dica que eu dei aqui é da gente fazer como se fosse séries. Então, as nossas aulas ser como episódios de séries porque o pessoal gosta, né? Os alunos gostam de séries. Então, pô, se vocês gostam de séries, vão gostar de nossas aulas porque nossas aulas vão ser uma série. Então, vamos... É só usar a cocriação, usar a design thinking, né? Para poder olhar para um outro cenário e se adaptar a ele, né? Depois eu conto uns casos aí legais que eu tive no dia a dia. Fluxo de interação. Então, a gente falou de cinco etapas, né? Nivelar, entender, definir, encaminhar e concluir. Dentro dela, aqueles pontos, né? Que a gente já falou de dicas. E aí, a gente passou para o... Somou mais o substêncio, né? Vamos somar o processo mais a estratégia, né? Não, falei Canva. Isso, Canva. Canva. Não é Canvas. É isso mesmo, galera. Então, o processo mais a estratégia. E aí, a gente falou do moderador, então... Do professor, né? Então, quatro dimensões que nós temos que ter muito cuidado, que é o tempo, saber moderar de forma profissional, documentar e organizar. Então, a gente é responsável por isso, tá bom? E aí, a gente foi para o primeiro game, que foi o Kahoot. Onde a gente teve um... Kahoot, né? É uma ferramenta muito conhecida aí pela comunidade. As pessoas... As pessoas, eles jogaram aí com a gente, né? Foi muito bacana nesse engajamento aí do Kahoot. E a gente chegou agora na parte do diálogo, onde a gente parou. Até que, claro, para quem chegou atrasado, acho que é por isso que falaram que eu estou correndo um pouco. A Jaísa falou, Jonathan, está um pouco acelerado. Jaísa. Olha só. Mas eu acho que agora já deu para dar uma recapitulada. E assim, eu nunca tinha passado por isso, tá, gente? Mas eu estou achando o máximo aqui, que vêm botes que falam qualquer coisa aqui, daí eu vou bloqueando, tá? Significa que tem bastante gente assistindo, porque daí os botes vêm onde tem lives com mais gente. Então, eu vou bloqueando aqui, tá bom? Fiquem tranquilos, esses comentários que não perdem. Vou seguir aqui, então, tá, Paola? Tá bom. Obrigada. Não viu, Jonathan? O pessoal está elogiando aqui. Acho que você está vendo, né? Estou vendo aqui. Estou acompanhando. No diálogo, então, a gente comentou da fase divergente, emergente e convergente, né? A gente já chegou nesse ponto. E a gente juntou o fluxo de interação mais o diálogo. E aí eu estava contando aqui como que é o meu processo, compartilhando com vocês qual que é o meu processo de pensar aqui nessa parte de planejamento, de estratégia. Então, eu tenho minha fase de nivelamento e entendimento. Entre elas, eu sei que eu tenho... Eu estou na fase divergente, é uma fase de conversão, até a definição. Eu tenho um time box. Nesse time box, eu faço um jogo, um game, uma cocriação. Então, depende do assunto que eu estou ali trazendo. E depois eu tenho mais um time box no momento da definição, entre definir e encaminhar, e um no final, que é o de conclusão. Beleza? Então, esse é um fluxo que eu utilizo na minha jornada diária de aulas. Online e até presencial, tá? Então, a gente pode utilizar esse processo para levar para presencial. Mas nesse momento, a gente utiliza muito isso aqui na aula online. Bem, agora eu trouxe uma ferramenta bem legal. Chama Concept Board. Escanei esse cara aí. Quem não tiver, eu vou colocar o link também para vocês entrarem aí. E eu vou explicar lá o que a gente vai fazer. Beleza? E eu já vou abrir aqui para ver quem está no meu Concept Board. Entrem como guest, tá? Não precisa te cadastrar. Pode entrar como guest. Vou mandar o link também. Vou mandar o link também. Você tem um link para mim, por favor. Cadê? Eu vou chegar. E para quem tiver, tem um QR Code aqui. Vou deixar na tela também. Enquanto isso. Entrem como guest, tá, pessoal? Não precisa de criar usuário. Não precisa de criar usuário. Que legal. Olha, que legal. Estou vendo um monte de mãozinha aqui já mexendo. Show de bola. Está divertido, hein? Esperar mais um pouquinho aqui para todo mundo entrar. Esperar mais um pouquinho aqui para todo mundo entrar. Meu Deus, hein? Legal, né, Paola? Tira umas fotos daí que vai ser legal postar. Olha que legal isso aí, ó. Olha o Jova Ed causando. Bem, pessoal, eu vou pedir, por favor, que todos deixem suas setinhas fora do quadro aí para eu conseguir mexer aqui. Senão vai ficar difícil. Nossa. Gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ô, Paola. Adorei. Você vê como o nosso público é interativo aqui. O pessoal está se divertindo aqui, né? Eu estou me divertindo também. Então, vamos lá, eu vou falar para o pessoal aqui, enquanto eles estão se divertindo lá. Então, vamos lá. Ainda vocês não estão como editores, tá? Então, deixa eu ver aqui como vocês estão aqui. Nossa. Isso aí, pessoal, se divertem. É isso aí, ó. Tá vendo? Cocriação é isso aí, ó. Vamos cocriar, desenhar, rabiscar. Isso aí. Show. E agora, você ia usar essa tela para explicar? Já fizemos uma obra de arte aqui. Sem problema, sem problema, sem problema. Uma obra de arte colaborativa. Colaborativa, né? Sem, no problem. Eu só vou agora, cadê? Vamos tirar o pessoal agora daqui, né? Vamos ver aqui. Vamos tirar o pessoal agora daqui, né? Teve um comentário aqui que foi exatamente o que eu pensei. Igual os nossos alunos. Eu pensei isso. Eu falei, é bom que... É bom que a gente já vai ver na prática como que o Jonathan lida com isso, porque nós vamos ter o mesmo problema. E acontece, né? E acontece isso daqui. Eles ficam tão empolgados que ficam lá. Nossa, que legal. O que dá para fazer? E é um quadro que não tem fim, né? Ele é infinito. Então, dá para fazer um monte de coisa. E o legal, né? Que tudo que eu explicar, eles já estão fazendo. Então, eu já estou ganhando tempo aqui nessa questão de explicação, né? Estão usando muito o Zap, o Rabisco. Ficou muito legal mesmo. Eu gostei pra caramba aqui. Bem legal. Mas vamos resolver agora isso aqui. Vamos normatizar. Eu vou... Fechar esse quadro aqui. Pronto. Se eu fechei o quadro, todo mundo cai. Caiu aí, Paola? Sim. Isso aí. Então, nós temos o poder. Beleza? Então, interessante isso. Temos o poder. Agora, a gentileza para vocês, para vocês deixarem só explicar lá, tá? Sem ficar desenhando. Quero ver. Então, eu vou mudar o quadro. Não vai ser o mesmo. Então, vai ser diferente agora. Ah, ótimo. Ensina a gente mesmo a mudar o quadro, porque nós vamos ter que fazer isso quando a gente estiver em aula. Aham, é isso mesmo. Essa é a ideia. Eu só abri... Estou abrindo o meu quadro aqui e já faço isso para vocês. Uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês, pessoal, é isso daqui. Eu vou plotar aqui essa tela. Olha que legal, né? Essa ferramenta. A gente consegue ter log, né? De quais alunos logaram na tela. A gente consegue ver quem foi que participou, quem foi que co-criou mesmo, de fato, né? Então, no caso, agora aqui... Vamos ver, né, como que está. Vocês estão aqui ainda nesse quadro. Nesse, notem que nesse quadro aqui em branco, né? Não tem ninguém, porque é por quadro, tá? Então, é... Cada quadro eu gero um share para poder disponibilizar para que vocês possam mexer. Então, vocês vão mexer apenas no que eu disponibilizar. Beleza? Então, vamos falar um pouco dessa ferramenta aqui, né? Com o 7board, algumas pessoas perguntam se é bem parecido com o Miro. Ela parece muito com o Miro, mas só que ela é grátis, né? A diferença do Miro que você tem que pagar aqui, não. Você pode usar grátis, só tem uma limitação aqui na questão de quantidade de objetos, tá? Então, eu posso, por quadro, colocar 100 objetos. E notem que a gente compartilhou com mais 100 pessoas, tá? Eu posso fazer o upload, né? O upload de arquivos, né? Como eu posso utilizar já coisas prontas, né? Ele tem aqui, olha que bacana, o tanto de fluxos que ele tem pronto para a gente poder fazer compriação. A gente pode pegar templates, né? Dentro desses templates, por sessão. Então, eu tenho de metodologia ágil, brainstorm, comunicação, reunião, produtividade e desenvolvimento, né? Ferramentas que vão nos apoiar. Então, vou puxar a sarjinha do que eu faço, né? Metodologias ágeis aí. A gente pode pegar um Kanban, né? E como que eu utilizo esse Kanban? Poxa, eu arrasto esse cara para cá e solto. Simples assim. Soltei, meu Kanban está lá. Pronto. Aí eu formato da forma que eu quero, eu escrevo o nome, né? E vou digitar. Lições aprendidas com isso daqui, né? Como eu falhei, falei muito aqui. Por quê? Porque uma pré-condição para utilizar isso muito bem é pelo notebook, pelo computador. Pelo celular é um pouco difícil. Não sei se vocês tiveram aí dificuldade, para quem está com o celular, de mover os post-its, de escrever, porque é difícil. Então, uma aula expositória, beleza. Celular. Uma aula que eu tenho que cocriar, não tem jeito o celular. Não tem jeito. Tem que ser no notebook. Então, lições aprendidas, tá, galera? Sempre que for utilizar, na estratégia, pensar. Poxa, eu vou cocriar ou eu só vou apresentar? Se for só apresentar, pode ser que eu não compartilhe com ninguém. Mas se for compartilhar para que eles tenham que interagir, tem que ser no computador. Então, você já tem que avisar os alunos antes. Beleza? Muito bem, muito bem. Eu vou voltar naquele outro quadro lá, para ver como está a bagunça de vocês. Vocês acabaram com o meu quadro, né? Olha aí. Mas beleza. Vamos ver se eu consigo apagar aqui. Isso aí, Jonathan. Quem sabe faz ao vivo. Você tem que ensinar a gente como a gente faz para apagar também. Quando os alunos começarem a fazer isso. Isso aí. O que vocês podem fazer, vocês podem replicar, né? Vocês podem copiar esse quadro aqui. Então, ele vai ficar salvo, é lógico, tudo isso aqui, né? Vai ficar essa bagunça aqui toda salva. Mas a gente tem uma opção. Deixa eu dar aqui. Tem como bloquear os alunos ou não? A gente consegue. Eu acho que eu falhei nesse ponto. E aí, vamos lá. O que eu devo ter feito aqui? Quando eu vou... Vamos lá, pessoal. Quando você vai enviar o link para as pessoas, você coloca aqui o tipo do link, tá? Então, eu tinha que colocar só esse daqui, só de leitura. Eu acabei colocando o link aqui que vocês podiam revisar a brinca. Você não falhou, não. A gente... É legal ver isso acontecendo. Eu achei legal. Então, mas assim, prestem muita atenção na hora de mandar o link, tá? Como que vocês vão enviar o link? Então, aqui, vocês, por exemplo, editores. Coloca editor, vocês podem arrastar. Vocês viram que vocês não conseguiram fazer nada, né? Só escrever o que tem ali em cima, né? Já que serve muita coisa, né? Mas, se eu colocasse como editor, vocês conseguiriam editar mesmo os bloquinhos, os bloquinhos de notas. Como review, vocês conseguem ir lá e rabiscar em cima do contexto. Mas a dinâmica que eu queria fazer com vocês, mostrar um pouco mais essa ferramenta, né? Aqui, como eu falei, eu não vou conseguir voltar, mas fica muito fácil, né? Tipo, poxa, eu consigo recuperar aqui os meus quadros. Eu consigo também aqui ter um chat, uma conversa direta com vocês. Eu posso clicar aqui e abrir esse chat e falar, olá. E ter uma interação direta por aqui, tá? Pelo chat. Com os alunos. Com os alunos. Aqui é a questão do link e... Eu posso derrubar quem eu quiser. Beleza? Eu posso dar a find, mudar a opção para quem eu quiser aqui. Então, por exemplo, eu posso ir trocando aqui as opções. Beleza? Eu posso derrubar quem eu quiser, então? Não, eu posso. Não, eu estou... Eu, quando eu digo eu, professor, desculpa. Ah, você pode. Isso, você pode derrubar quem você quiser. Ah, isso é bom. Isso é muito bom. Então, né? Mas vamos lá. O que é que eu quero propor para vocês, né? Vocês acabaram com o meu desenhinho lá, mas... Aquilo lá... Aí, Paola, como eu dei o acesso errado, né? Quer dizer, o errado certo. Eu queria fazer uma dinâmica com vocês. Vocês conhecem a dinâmica da tia? Já ouviram falar da tia? Eu não. Conhece, Paola? Não? Então, vamos lá. Dado esse momento que nós estamos vivendo, as tias conseguem ajudar a gente muito, né? Então, tem uma historinha, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou chamar... Deixa eu só... Eu acho que vou pegar outro quadro para ficar melhor. Esse quadro aqui não vai me ajudar tanto, não. Vou tirar os quadros. E aí... Estava bonitinho, né? Mas... Eu vou colocar assim, ó. Tia... Agrada. Eu vou aumentar a fonte. Estou já fazendo um tutorial com vocês aqui, então. Vamos aumentar a fonte, né? Então, ó. Começa com... Tia agrada... Te aflinge... 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 Estranja. Tem mais tias aí, tá? Mas vamos brincar com essas daqui. A segunda é... Tia Flin... Como que é? Tia Flin... Tia Flin... Ou Tia Sus... Vamos tocar aqui, ó. Tia Assusta. Vamos ver o espaço. Tia Assusta, Tia Grada, Tia Assusta, Tia Afasta, Tia Constrange. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Agora vocês já... Eu vou ensinar vocês, né? Então... Eu quero ter um backlog disso, porque eu tô... Eu vou tentar ajudar vocês mais ainda depois. Agora a Paola me inspirou agora. Agora eu vou querer ajudar a comunidade. É muito. Isso aqui é uma... Algo que a gente utiliza muito no dia a dia, né? Eu utilizo muito no dia a dia. Que são reuniões de forma lúdica, né? Pra gente conseguir trazer informações de forma leve. Então... Poxa, vamos pensar nas tias? O que que te agrada? O que que te assusta? O que que te afasta? O que que te constrange? E aí eu quero ajudar vocês, criando aqui, né? Pra criar os bloquinhos de notas, vocês vão criar aqui, ó. Vocês vão clicar aqui. Escolhe uma cor. Tá? Escolheu uma cor. Clicou no quadro. E aí vocês conseguem escrever aqui. Beleza? Não conseguem escrever. Então, é... Eu pedi um favor pra vocês. Eu vou dar permissão nesse quadro de escrita pra vocês, tá? Então, não é pra desenhar. É só pra clicar lá, gerar os cartãozinhos. E no contexto de aulas remotas. No contexto de aulas remotas. O que que te agrada? O que que te assusta? O que que te afasta e o que te constrange? Vamos fazer essa cocriação aqui juntos? Usando a ferramenta? O que que você acha, Paola? Vai dar bom? Vamos. Então, ó. Vai dar. Vou dar Sherry. Mas, por favor, agora, todos os professores aqui, pessoas adultas, né? Não é pra desenhar. É só pra criar o bullet ali e colocar ali o que te agrada, o que te assusta, o que te afasta e te constrange. Beleza? Tá claro pra todo mundo? Vamos usar o feedback aí no chat? Dá um sim aí pra gente. Tá? 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 Quanto tempo eu tenho, Paola? Era aí que eu tinha perdido a minha tela. A gente tem 25 minutos. Ah, então vai dar tempo. Vamos lá. Vou compartilhar esse quadro. Show? Todo mundo tá como editor. Vocês estão vendo se são editores, tá vendo? Todo mundo vai poder editar esse quadro. Então, por favor, responsabilidade, hein? Vou mandar o endereço aqui pra Paola. Compartilhar com vocês. Notem que é outro endereço. E vou deixar o QR Code também aberto aqui. E a filamenta gera o QR Code automático, tá? Então, ó. Ela gera o QR Code. Tá? 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 Um minutinho aí pra todo mundo entrar, tá? Pra gente cumprir nosso time box. Então, ó. 17 e... 36. 17 e 37. Eu vou começar lá. A gente começa a nossa brincadeira. Tô aqui. Já é pra pegar o... Ah, já começaram. Então, vamos lá. Valendo. Vai organizando embaixo do que te agrada, do que te assusta, do que te constrange, do que te afasta nesse contexto, né? No contexto de aulas online, né? Backlog aí, Paola, pra vocês depois, hein? E vão colocando embaixo da tia, vida. Você pode compartilhar isso com a gente depois, pra gente disponibilizar aqui também? O quê? Entendi. Você consegue compartilhar isso que foi escrito aqui? Claro, lógico. Pessoal, não é pra arriscar, pessoal. É que eu acho que eles não estão encontrando onde que faz a... Onde que escreve o texto. Ah! Estão escrevendo a mão. Pessoal criativo, né? Vocês vão clicar na cor que vocês querem, clica fora. Ele vai criar e automaticamente ele já vai abrir pra edição, tá vendo? Bem, vou dar mais um minutinho aí pra gente terminar aí essa cocriação maluca aí. Nossa, aparecendo uns negócios legais aqui, hein, ó. Que me afasta, né? Falta de conhecimento, falta de contato olho a olho com as pessoas, assunto monótonos, aulas não dinâmicas, né? Bem legal. Exercício, né? O que assusta? Slide cheio de textos, incertezas. O que te agrada? Tecnologia. Legal. Flexibilidade. Poder estudar de qualquer lugar. Que legal. Muito bem. Então, é isso aí, pessoal. Então, tá vendo? Isso é uma das formas, né, que nós temos de extrair informação de forma leve, né? Falando das tias. Poxa. Vamos falar de tia hoje, gente? Vamos? Então, o que tia te agrada? Que tia te entristece nesse assunto? Cocriando, né? Uma ferramenta que dá pra fazer um brainstorming. Uma ferramenta que dá pra poder fazer uma cocriação de forma divertida e leve. Beleza? Então, chega de brincadeira, né? Vamos fechar aqui. Acabou. Pronto. Caiu aí pra você, Paula? Deixa eu ver. Da outra vez eu tinha saído antes. Peraí. Não, tô aqui ainda. Tá aí ainda? Uhum. Tchau. 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 Caiu? Caiu? Não. Vou sair, então. Agora vai cair, ó. Pronto. Eu tô aqui ainda. Tá? É que eu já bloqueei o bird. Ah! Eu não posso mais escrever, mas eu posso arrastar ele aqui. Você pode ver ele, né? Eu posso ver. Ah, não. Beleza? Então, eu vou... O que que eu tô mostrando aí, né? Tem o bird aqui, eu consigo bloquear esse cara aqui. Beleza? Bom, muito bom. Beleza, então vamos seguir. Temos 15 minutos. E deus? 18 vai pra ser mais... Exato. Ai, meu Deus. Mas... Mas... Uns 5 minutinhos você deixa aqui pras considerações finais, tá bom? Tá bom. Então, vamos voltar pra nossa apresentação aqui. Apresentar. Vamos dar uma aceleradinha agora aí. Opa, pulei muito. Então, vamos lá, pessoal. A gente acaba aqui nesse... Da parte de diálogo, né? Vamos pra parte das ferramentas agora. Então... Ferramentas que eu costumo utilizar. Google Meet, né? Então, a gente cria salas aí. E compartilha o link. Sem se preocupar se o aluno vai baixar ou não. Enfim, se tem plugin. Teve uma mudança, tá? Agora o Google Meet, ele aceita apenas 100 pessoas. Por chamada e duração 60 minutos pra videoconferência. E, em algumas versões, dá pra gravar a aula. Então, é mais uma ferramenta aí que dá pra gente utilizar. Aqui, eu aqui, né? Bonitinho aqui, utilizando o Comits, usando o Kahoot com os meus alunos. Tem que provar, né? Falar que, ó, a gente faz isso aqui. Eu falo de brainstorming, olha lá. Qual a vantagem do brainstorming aberto? Riqueza de correlação, organização, aprofundamento, iterações. O pinzinho ali, beleza. O Kahoot, né? Que vocês estão cansados de ver aí. Bastante professores conhecem. Fundar em 2003, na Noruega. Uma plataforma de ensino, que é gratuita. E aí, professores, vocês têm exclusividade. Só colocar o nome da instituição lá, tá? Vocês conseguem utilizar o Kahoot de forma gratuita. No formato professional lá, bem legal. Beleza? O Concept Board, tá? Que é esse espaço virtual de colaboração que possibilita os alunos participarem de atividades em grupo, de forma online. Que a gente mostrou aí. Vocês rabiscaram, fizeram tudo da forma que vocês gostaram lá de desenhar. Enfim, tem como a gente bloquear. A gente viu os bloqueios. Mostrei como você consegue fechar e abrir um quadro. Aqui, né? O Concept Board, como ele funciona. Eu trouxe um vídeo. Deixei um vídeo aqui. Da interação, do que dá para fazer. Então, notem que vocês já sentiram na prática, né? É bem interessante. Mas aqui, para vocês verem aí como que as pessoas podem utilizar. O Google Drive, mais o Docs, né? Então, a gente vai ter experiência aqui com o Google Docs. Tem um form para vocês. Então, é um serviço virtual do Google. Tem 5 gigas gratuitos. Permite que você armazena seus arquivos na nuvem, né? Em um lugar onde a gente não sabe onde é. Mas a gente consegue guardar esses documentos lá. E ele é um pacote do Google. Então, basta ter uma conta Google para você conseguir utilizar todos esses materiais aí. Essas ferramentas, na verdade. Aqui, também, como que está organizado um pouco o meu Google Drive. Já está cheio, está vendo? Isso aqui está lotado. É 15 gigas. E a gente... Está faltando aqui. Vou ter que comprar mais espaço. Muita coisa lá. E o Canva. Que é um serviço online gratuito que a gente pode formatar aí de forma descomplicada criar materiais e edição de imagem. É gratuito. Tem a versão paga. E novidade. O professor também tem gratuidade, tá? Basta você dar uma fuçada aí. Depois pode me perguntar que eu explico aí como que a gente consegue essa gratuidade. E aqui, também, mais um videozinho de como que utiliza. A gente vai fazer isso agora, rapidinho. Vou criar uma página no Canva. Bem, e aqui, o resumo da ópera, né? Então, poxa, professor Jonathan, como que você resolve, né? Como que você planeja as suas aulas? Como que você estrutura, você pensa? Está aqui. Estruturei um fluxo de diálogo, de interação mais diálogo, mais ferramentas, tá? E estou entregando para vocês. Em nivelamento, eu utilizo Canva. Utilizo o Meet. Tem meus timeboxes aqui, né? Os três timeboxes aqui. Normalmente, numa aula, eu uso três timeboxes. Uso o Kahoot, né? No momento de entender. Entre o entendimento e definição, uso o Google Docs para a gente conseguir colaborar, fazer documentos juntos, ou até algumas apresentações, planilhas, enfim. Volto com o timebox aqui, né? Com uma parada para poder validar o entendimento ou fazer alguma dinâmica. E, para fazer o fechamento, nada melhor do que você, às vezes, cocriar, né? Eu uso o Conceptboard para a gente conseguir cocriar aí as nossas ferramentas. Beleza? Vamos lá. Vamos para o Canvas. Ah, e aí, uma mensagem muito importante, tá? Aqui, para a gente... Infelizmente, passa muito rápido o tempo, né? Então, ó, lembre-se que, independente da ferramenta, independente da ferramenta, qualidade de presença significa criar espaço para escuta, ordenar as falas e dedicar tempo de qualidade para trabalhar com os outros. Então, galera, ferramenta é apenas o meio. Beleza? O importante é isso aqui, ó. Por mais que esteja distante, a gente está perto. Eu tenho que estar aqui com vocês. Eu tenho que estar presente. Na aula, eu tenho que viver energia. Vocês devem estar sentindo uma energia. Eu faço um trabalho muito forte para poder estar energizado para estar aqui, dando esse workshop para vocês. Tem que ter energia, tem que ter verdade, tem que gostar, né? E você passa isso nas lentes. Não precisa ser presencial. De forma online, a gente está passando isso aqui. Beleza? Então, gente, energia, assim, usem a energia positiva para passar o conteúdo com qualidade. E a ferramenta é um meio. Aqui está um processo que eu entreguei para vocês. Utilizem. Planejamento é tudo. Estratégia é tudo. Mas na hora de passar, vocês têm que pensar. Poxa, não adianta ter as melhores ferramentas se eu não tenho qualidade de presença. Beleza? Ando eu tirando energia de não sei aonde. Isso aí. Maravilha. Vamos lá. Então, a gente falou de todas as ferramentas. Vamos só voltar para o Canva, né? Que eu prometi aqui que eu vou abrir o Canva para vocês. Então, Canva. Muito bem. Como que eu crio uma conta no Canva? No Canva? Simples, né? Tem uma conta do Google. Você consegue criar uma conta no Canva. Tá? Você vai vir aqui. No caso, sair. Vai sair. Vai chegar nessa tela inicial aqui do login. No caso aqui, eu tenho o meu login da Faculdade Impacta, mas eu quero logar com o meu pessoal. Então, eu vou logar com esse daqui, ó. Certo? Estou logando com o meu e-mail pessoal. Beleza? Estou aqui no meu Canva. Maravilha. Venho. Quero criar um novo design. Aqui eu consigo ver os templates existentes. Então, eu tenho para redes sociais, pessoal, negócio, marketing educacional, em alta. Enfim, são todos os templates que têm existente, né? Então, poxa, tem diversidades aqui de templates. Vamos pegar um template aqui de... Aqui, ó. Plano de aula. Pronto, plano de aula, né? Vamos fazer. Bem, ele vai me dar todos os templates aqui de plano de aula que ele tem. Blá, blá, blá. E aí, eu consigo ver todos os planos de aula que eu tenho. Aí, vou escolher... Vou criar um design em branco. Tá? Em branco, ó. Em branco, para vocês verem como que é fácil. Estou no meu design em branco. Beleza? Eu venho aqui, eu posso fazer o payload. Posso fazer o payload, né? Está vendo? Todos os tuos que eu... De vocês aqui, ó. Usei o Canva aqui para poder fazer. Eu posso fazer o payload de imagem que está na minha máquina. Eu posso pesquisar fotos que ele já tem lá, né? As fotos que eles têm. Então, aquela foto aqui que eu usei. E eu posso também precisar elementos. Então, vou colocar elementos aqui, ó. Educação. Aí, muito simples. Eu vou pegar esse cara aqui e clicar, ó. Ele está aqui, Educação. Arrastei. Agora, eu quero colocar um texto. Olha que legal. Tem várias opções de textos, né? Eu posso pegar esse texto. Eu e você. Então, vou pegar esse texto aqui. Cliquei no texto, ó. Eu e você. Vamos puxar a sardinha aqui para a gente, né? E você, para poder arrastar, ó. Super simples. Eu seleciono e com a setinha para baixo, eu consigo descer e eu também consigo selecionar ele e descer, tá? Consigo selecionar o quadro como um todo e descer. Então, a gente vai falar assim, ó. Vou criar aqui um bannerzinho aqui. você e eu. Opa, não é isso que eu quero, não. E aí, aqui, a gente vai colocar assim, ó. Na melhor jovaede de todos os tempos. A gente consegue diminuir aqui a fonte. E aí, vou colocar agora aqui, ó. uma foto minha. Beleza? E está pronto. Olha que legal. Olha que bacana, está vendo? Fácil, né? A gente criou aqui. Se eu quiser adicionar uma nova página, eu adiciono. Se eu quiser duplicar aqui, eu copio essa página, ele copia. E aí, o mais legal de tudo, né? Eu posso vir aqui e compartilhar. E quando eu falo que eu quero compartilhar, eu falo assim, ó. Envia um link para edição? Não, eu não quero edição. Eu quero apenas visualização. E aí, eu pego esse cara aqui com o link, está copiando. Eu posso mandar para vocês esse link. Vocês vão ter acesso aí a esse material só visualização. Beleza? E não edição. Tranquilo? Dúvidas? Nossa, eu não sabia que dava para compartilhar, Jonathan. Eu, querendo muito compartilhar para alguém editar junto comigo, eu consigo? Consegue, consegue. Ah, eu não acredito. Viu, Maurício? Você convida aí as pessoas para compartilhar junto com você. Ah, então agora eu já sei. Da próxima, Jonathan. Então, vamos lá para o nosso fechamento. Pessoal, alguma dúvida quanto às ferramentas, ao processo, a esse fluxo aí que a gente está entregando para vocês? Agora é a hora. Gente, eu vou falar. Esse Canva, depois que eu conheci ele, eu sou designer e eu demorava e eu demorava tipo cinco horas para fazer um design. Agora eu faço em cinco minutos. Eu vou lá, pego um template, mudo os textos, mudo a imagem, pronto. Ficou um negócio maravilhoso em cinco minutos. Então, assim... Legal. Eu nunca mais nem usei Photoshop e Corel. Até quando eu quero cortar a imagem, eu uso o Canva, que é mais rápido. Show. Tem gente falando que parte de cadastrar como professor, essas coisas. Depois a gente pode... Eu posso gravar alguns vídeos para poder ensinar como que faz isso, tá bom? É que o tempo está muito corrido, se a gente passar por etapa a etapa ia ficar muito complicado. Mas vamos lá. Mas lá no site tem alguma coisa escrita falando? Cadastre-se como professor? Alguma coisa? Tem, tem. Tem sim. Então tá bom. Eu vou procurar aqui e depois a gente envia para o pessoal. Ah, já sei. Vou colocar aqui no link do vídeo se tiver algum link lá para você se cadastrar como professor. Show. Agora, pessoal, agora é a hora de eu ter o feedback de vocês. Eu gosto muito de saber. Eu estou vendo alguns aqui, mas eu gostaria de registrar isso aqui. Então, leiam esse QR Code e respondam lá essa reação de avaliação que também é uma ferramenta que vocês podem usar, tá? Então, utilizem essa ferramenta no dia a dia de vocês para ver a reação dos seus alunos, dos ouvintes. Beleza? Então, já está aqui para vocês o QR Code. Se você puder copiar, Paola, por favor, e compartilhar só para eu poder passar para o próximo. Pode ser? Você passou o link para mim aqui? Não, desse não. Espera aí que eu passo. Só um minuto. Ah, tá. Deixa eu abrir ele aqui. Adorei essa história de avaliação de reação também. Gostou? Que legal. Então, aqui eu vou pegar o link, super simples, depois também posso ensinar aí para todo mundo, sem nenhum problema. Copiar e vou mandar para você. Essa é a ferramenta do Google, super fácil de usar também. Mandei agora. Agora é só compartilhar com o pessoal e responder a nossa pesquisa. O formulário está aberto e eu consigo... Já tem 14 respostas e olha que legal, vou mostrar para vocês isso aqui também que é fantástico. Isso aqui, olha. Ele já vai dando as respostas, eu tenho um gráfico. Isso ajuda muito, né? Você fazer a mediação. Então, você consegue ver por pergunta, você consegue ver de forma individual quem são as pessoas, você consegue ver a quantidade. Então, se tem nota, né? Se é uma avaliação que tem nota, você consegue ver como está o comportamento já das notas de forma online dos seus alunos. Beleza? Aqui você tem a opção de aceitar ou parar de aceitar as respostas, muito bem legal de poder atuar, de mexer, né? E as perguntas. Como que gera o QR Code desse formulário? Também quero saber, tem a... Ah! Dizem que tem o pulo do peixe, né? Quer dizer, tem o pulo do gato e tem o pulo do peixe. Eu vou ensinar o pulo do peixe. Porque assim, um peixe, para pular de um aquário para o outro, é o negócio... Esse que é o verdadeiro pulo, né? O pulo do gato, qualquer um faz. Agora vamos falar do pulo do peixe. O pulo do peixe é o seguinte. Sabe esse link que eu te passei? Você vai abrir aqui e eu falo assim, ó, gerador de QR Code. Aí você vem aqui... Ah! Não é do Google, é do gerador... QR Code Generator, né? Que eles falam, gerador de... Isso, aí você vem aqui e gera o QR Code. Aí você coloca o link aqui, ó. Ah! Boa ideia. É isso, né? É tão óbvio e a gente fala, ah! Mas beleza. Eu não sei gerar QR Code no Google. Não, você copia o link e põe lá. E agora você ensinou a gerar QR Code para qualquer coisa, né? Que a gente quiser. Para qualquer coisa, você gera QR Code. Você viu que na minha apresentação tudo tem QR Code, né? Que é muito mais fácil de interagir. Beleza? Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Deixa eu ver aqui. Gente, eu que adorei aqui vocês. Está todo mundo falando aqui que adorou, que está muito legal, parabéns. E você sabe, Jonathan, que você falou assim, nossa, o tempo... Você falou para mim, qual que é o tempo máximo? Eu falei, máximo é uma hora e meia. E o mínimo? Eu falei, Jonathan, não tem mínimo. Na Geovétia, não tem mínimo. Você se tem que estar faltando. É que assim, eu já vou emendar já com um convite para o pessoal daqui a pouco, porque vai ter uma live no meu perfil e eu já vou escanear o QR Code para vocês também, para vocês poderem participar, porque às oito hoje vai ter uma live muito interessante com um profissional sensacional, meu amigo. hoje é a noite que vai ser longa, por isso que eu até perguntei do Timebox, que eu tenho que dar uma curtidinha no nenenzinho também, senão a esposa fica brava. Deixa eu passar lá para o slide que eu quero para vocês. abriu a gerar QR Code, a fazer template no Canva, concept board, recheado de ferramentas para vocês utilizarem. Então, vamos lá. Avaliação, vocês já estão lá? Então, galera, agora chegou a hora. Aqui está o QR Code do meu LinkedIn, embaixo também tem o endereço já, para ficar mais fácil. Então, veja como que a gente aprende com os erros. Eu fiz de propósito isso, de não colocar, porque eu sei que tem alunos que não têm acesso. Mas a gente tem que sempre rodar no ciclo de PDCA, e estar sempre aprendendo e melhorando de forma constante. E aí, no final, notem que eu coloquei já, embaixo do QR Code, o link. Uma boa prática para vocês fazerem também. Então, ao invés de ficar enviando, se eu não tivesse a Paola aqui, como que seria? Ia ser bem complicado. Então, embaixo do QR Code, sempre coloque o link, que fica mais fácil. Então, aqui está meu LinkedIn, esse aqui, meu LinkedIn. Espero todos vocês lá, comentando essa palestra, essa palestra, desculpa, esse workshop, comentando esse workshop. Aqui está o link do meu perfil, Agile em Pocket, onde, semanalmente, eu estou lá falando com profissionais da área da agilidade. Então, desde RH, todas as indústrias, mas pensando em agilidade, no programa Play Pocket, onde a gente tem essas conversas, então, a gente está no décimo episódio já, e eu estou agora só vendo como que eu vou manter isso para virar podcast de forma constante. Já tem podcast, mas o espaço, meu espaço já acabou de podcast, mas já está disponibilizado no Agile Pocket, vocês podem seguir lá. Então, aqui estão os meus contatos, fiquem à vontade para me acionar, eu estou vendo que está bombando o meu Instagram. Então, galera, entrem lá, compartilhem, vejam os conteúdos, ajudem a divulgar, esse é o meu propósito, compartilhar conhecimento, impactar vidas com conhecimento de ponta, tá? E uma coisa que eu peço para vocês, por favor, porque do outro lado, eu já estive do outro lado com professores muito energia baixa. Gente, energia, a aula é energia, né? E tem um amigo meu que fala um negócio que, assim, não importa a quantidade, né? Então, o que a gente tem na academia e pegar 10 quilos ou 20, 30, no outro dia você não vai conseguir voltar, o que importa é a cadência. Então, treine a cadência dessa energia, tem várias técnicas de inspiração, e aí são coisas que está, né, que está no seu soft skill, no hard skill que você tem que ter para você conseguir engajar. Então, aula engajadora não é ferramenta, está muito na forma que você conduz, na forma que você passa, do jeito que você monta, deixar a aula mais leve, não deixar, coisa pesada, né? Então, essas são minhas dicas aí, e o que eu ia pedir para vocês no desafio lá no LinkedIn, de todo mundo pegar um print aí da workshop e comentar lá, marcar a Jovaed, marcar a BED e marcar também e deixar suas impressões lá, tá bom? Conto com vocês. Deixa eu ver se tem mais algum slide aqui. Aqui está as fontes, tá? Que eu utilizei. E é isso, gente. Muito obrigado. Alguma dúvida? Estou aberto. Acho que todo mundo aqui adorou também. Essa é a diferença entre palestra e workshop. Eu adoro workshop porque é prático, é prático. E aí a gente engaja mais. Eu gosto de aulas engajadoras assim também. Então, você já deu um exemplo de aula e já ensinou a gente a fazer tudo isso. Achei fantástico. Muito bom, muito obrigada, pessoal. Hoje, daqui a pouquinho, sete da noite, a gente tem mais um painel na Jovaed, que é emendando com isso aqui, que nós, para continuar nessa vibe, é como criar experiências incríveis para o aluno à distância. A gente vai ter três convidados que estão incríveis também, que vão ensinar a gente. Gamification, as pessoas estão perguntando aqui de games, vai ter hoje à noite. Gamification, vai ter UX, que é experiência do usuário, vai ter a Twin mostrando como fazer isso, como montar aulas com várias outras ferramentas, além dessas que o Jonathan explicou aqui. Por isso que eu pedi para ele fazer esse workshop, porque a Twin vai passar pelas ferramentas, mas ele, na prática, precisava de alguém. E foi maravilhoso, Jonathan. Muito obrigada, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, muito obrigada por ter participado com a gente, muito obrigada a todos que participaram aqui, tá bom? Até daqui a pouquinho. Um abraço. Pessoal, espero todos vocês lá no Insta e no meu LinkedIn, tá bom? Paula, muito obrigado pela oportunidade, estou muito feliz e conto sempre comigo, tá bom? Agora você está, agora comigo é assim, você participou uma vez, sempre, agora, tá bom? Tchau, tchau, abraço, Jonathan. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.